Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar pra vocês o vídeo de comprinhas pro Arthur E essas comprinhas que eu fiz, eu fiz pela internet, pelo site da Amazon Ainda não chegou tudo que eu comprei, mas já chegou a maioria Então eu vou mostrar aqui tudo pra vocês Então antes de começar esse vídeo, já se inscrevam no canal Deixem um gostei aí embaixo e me sigam nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui pra vocês Então, pra começar, eu comprei essa mamadeira aqui da Venti Vou abrir aqui pra vocês Essa daqui, ó De 125ml Por enquanto eu só vou comprar essa pequena porque é a única que ele vai usar Como tá aqui escrito, é de zero meses Eu não tô fazendo estoque de produtos e nem comprando o que ele não vai usar agora Porque eu particularmente acho desnecessário eu comprar coisa que ele não vai usar agora Então conforme ele for precisando de outras coisas, eu vou ir comprando Próximo Compramos dois termômetros de banho iguais Compramos dois porque era assim que vinha no pacote Vinha em duas unidades mesmo E é nessa estampinha aqui Compramos também Essa chupetinha aqui da Kiko Ela é inteirinha de silicone E ela é de zero a seis meses Compramos também essa bolsinha Aqui dentro vem muita coisa Vem todo o kitzinho necessário Eu vou mostrar um por um Vem uma escovinha de cabelo Bem maciazinha Vem um pentezinho também Vem um termômetro Tem também esse aparelhinho Que eles falam que é pra limpar o ouvido do nenê Não sei se eu vou usar Ó, ele acende uma luzinha Que é pra ajudar a enxergar lá no ouvido do nenê Tem um aspirador nasal Desses assim Vem um cortador de unha Veio também Uma tesourinha Veio Esse dedalzinho Que é pra limpar a gengiva Massagear, né? A gengiva Ele é inteirinho de silicone Veio também Um mordedor Três lixas de unha Veio também esse copinho aqui Que tem um medidorzinho E também veio Essa chupetinha Que você encaixa Você coloca o remédio aqui dentro E encaixa aqui na chupeta E daí você dá O remedinho direto na boca do neném Então tudo isso Veio aqui dentro desse único kit Eu também comprei O kit de bolsas, tá? Que eu vou estar utilizando Ó, veio Essa bolsa grande Ela tá meio amassada ainda Porque acabou de chegar do correio Essa aqui é uma bolsa bem grandona Como vocês podem ver Aí também veio Veio a bolsa média Também é de um tamanho bem bom Veio também um trocador de fraldas Um porta-mamadeira Que tá bem amassado Depois eu dou um jeito nele E essa daqui é uma bolsinha Pra carregar outras coisas, né? No site falava que era um porta-comida E esse foi o kit de bolsas Veio cinco peças Do kit só Comprei também Uma bomba de tira-leite Manual Que eu vou abrir aqui com vocês Ó A bomba ela é assim Ó, ela vem com a garrafinha Que tá a bombinha Eu não vou tirar de dentro do pacotinho, tá? E veio também um bico Essa garrafa aqui Ela vira uma mamadeira também, ó Comprei também Concha Pro peito Da Kiko Vou abrir aqui também Bom, tá aqui, ó As conchas A parte de baixo da concha É em silicone E a concha Ela é dura, sim Só que ela tem essa ventilação E veio também Alguns absorventes Pra tá usando junto com a concha Pra mim também Eu comprei esse bico de silicone Ele vem dois Bico de silicone aqui dentro Ele vem aqui dentro desse potinho, ó Também peguei Essa pomada aqui Da Lanzinol Que é de lanolina A pomada Ela não é muito grande, ó Ela é de 40ml Mas era a maior que eu vi pra comprar E dizem que essa daqui É a melhor que tem, né? Depois eu conto pra vocês Se foi bom ou não Aqui veio também Essa almofada de amamentação Ela tá com esse nome aqui Mas ela é da Kiko Bom, pro Arthur Tem esse conjunto aqui De toquinhas Que eu vou abrir Vem três toquinhas Ó, de um lado é liso E do outro lado Tem a carinha do bichinho É de um tecido bem gostoso Essa daqui tem orelhinhas Aí tem uma amarelinha Que um lado é liso Outro lado tem o ursinho E tem essa daqui também, ó Que é azul Um lado lisa E o outro lado tem o bichinho Então esse conjunto aqui Vinha três toquinhas E por último do que chegou hoje Foi esse pacote aqui Cheio de toalhinhas de boca Aqui dentro veio Duas toalhinhas rosas Mas não tem problema Qualquer coisa Eu deixo essas duas aqui Pra mim Tá usando, né? No peito O kit Ele só vinha assim Não tinha como escolher Qual cor que queria Dentro do kit Eu vou pegar uma aqui Pra ver A toalhinha Ela é assim Todas elas tem esse negocinho Pra tá prendendo ela Ela é bem grossa E bem macia Aqui dentro vem dez, tá? Bom, gente Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Foi só algumas comprinhas mesmo Que a gente fez E que chegou pelo correio hoje Já resolvi gravar pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa um gostei aí embaixo Se inscreva no canal E me deixem nos comentários Sugestões de vídeos Que vocês gostariam de estar vendo aqui no canal Então um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo